Eu nasci Um dia, Deus olhou aqui pra terra lá de cima E Ele teve uma excelente ideia Decidiu me enviar pra essa terra Ele bolou todo um ano Um projeto que somente eu faria Se eu fizesse Ele me recompensaria Ele investiu, acreditou e disse que me capacitaria Ih, essa história é longa, então vou ter que dar uma resumida pra vocês Ele preparou um lugar quentinho e cheio de amor Na barriga da mamãe me colocou E lá dentro era uma mortomia Eu não trabalhava, só comia e só dormia e só dormia e só do... Ai, foram alguns meses assim, meu Deus, que preguiça! Ai, me empolguei E decidi mostrar porque aqui cheguei A atenção de todo mundo eu chamei Quando cresci eu ajutei, chacoalhei, até chutei Te mete! Todos lá fora, perceberam que já tinha chego a hora De abrir a porta pra eu sair de lá Que era hora de me receber de mim E lá, que delícia! Eu fui com tudo Caprichei na hora da minha estreia Mostrei que não vim de passeio pra essa terra Cheguei berrando Cheguei causando Eu gritei, afavorei Todo mundo eu assustei! Ah, sonoplastia Esse aqui é meu filme, né, cara? Quer saber? Vou direto pro refrão Vem comigo, banda! Eu nasci Mundo, dá licença pra mim Tô chegando e eu vim pra sacudir Tô na terra, porém eu não sou daqui Sou do céu e vim representar o céu aqui Desculpa, e? Eu nasci Mundo, dá licença pra mim Tô chegando e eu vim pra sacudir Tô na terra, porém eu não sou daqui Sou do céu e vim representar o céu aqui Ei, você que tá me ouvindo aí Para com essa história de Ah, ninguém me ama, ninguém quer saber de mim Fala sério, né? A Bíblia diz que Deus te amou antes que você o amasse Você tava lá na barriga da sua mãe Não tinha cara de nada Cara de joelho Não tinha um pingo de beleza E ele já tinha um projeto lindo pra sua vida Respira fundo e grita comigo Porque o seu nascimento foi um evento Foi um acontecimento Eu nasci Mundo, dá licença pra mim Eu tô chegando e eu vim pra sacudir Tô na terra, porém eu não sou daqui Sou do céu e vim representar o céu aqui Desculpa, desculpa aí Eu nasci Mundo, dá licença pra mim Tô chegando e eu vim pra sacudir Tô na terra, porém eu não sou daqui Sou do céu e vim representar o céu aqui Eu nasci Eu nasci Ah, eu sempre quis fazer um final grandioso assim Ficou muito lírico isso, né?